Fala aí molecada, beleza? Tranquilão? Só de buena? Olha aí mano O final do ano aí, o bagulho lotado, 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 lotado Tamo aqui na Praia das Turias O bagulho tá nervoso O trânsito tá nervoso Tá quase saindo a pancada aqui com Com os manézão aqui de China e Herai Os caras acham que é malandro com aquelas merda lá Vamos ver em janeiro, que não precisa emplacar esses lixo Essas merda, eu tô tudo pro pátio Aí eu quero ver Nego passar sinal vermelho, nego causar Enquanto isso, vamos ver as coisas boas da vida, né? Uuuuh Ah, é que tem polícia doidado, velho Já tomei mais um enquadro hoje O policiamento chegou ontem, final do dia Dá um boi, hein filhão O bagulho tá lotado, filho Lotado, 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 mano É, gente, pra tudo quanto é lado Um boi, hein filhão, filedoe de governo Tá prend- gratuit Though háladım Volt daqui E aí As aocar UB Vai, bom Marro Ahem. Ahem. Ó Brody não atravessar né. Você vê mano, eu tô suado velho. Tô de boa. Ó tem maluco que pangou demais mano. A gente só é de carro, velho, cê é louco. Eita, desgreta. Ai, meu Deus. Há, gá, quá, há, gá. O xizinho deu seta, né? Busão com os policiais. Lotado, velho. Meu Deus. E vai ficar mais ainda, hein? Dia 31 tem gente que desce, né? Tem gente que desce no dia 31 já pra... Ficar direto. Deixa eu ver se esses caras vão parar, que aí a gente passa. Viva, filhote. Asis Red. Asis Red. Asis Red. Vamos dar um abraço pro Rudi Nelson. Rudi Nis das Honnets. Ai, a Baza. Ai, a Baza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica lá fervendo então. Os caras de nave e eu saindo fora. Os caras ficam dando corte, mano. As polícia vai catar e vai guinchar a moto, mano. Os caras de chinelo, ó. Tudo errado. Vamos baixar um pouco a viseira, né? Os caras de nave e vai guinchar a viseira. Os caras de nave e vai guinchar a viseira. Mano, olha isso. O bagulho tá bombado, mano. Juro pra você, mano. O dia pra ir pra praia vai ser depois do Réveillon. Os bumbum seco. Os bumbum seco. Deixa os maninhos se adiantar, né, mano. Os caras tão no trampo louco aí. Só vou até deixar passar pra vocês. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. Isso é louco. Já é louco. Já é louco. Já é louco. O bagulho tá frenético Tá frenético, molecada Degustem, degustem, mano Tá autorizado Tá tudo autorizado, mano Aproveitem aí que é Luxo para poucos, vai, mano Esse chão tá quente, virado num raio Tenta fazer um Fazer um pião à noite Se a gente consegue sair de moto Porque o carro lavei hoje, mano Abasteci e coloquei na garagem, velho E lá ele vai ficar Vai virar o ano e a peste toda E deixa o carro lá quieto, malandro Vamos só partir no rolê de moto Só saem os caras doidão, mano Os caras cheios da cachaça, velho E de motinha nós andamos meio que anonimato, né, velho Me filma já, né O carro não vai ficar parado muito tempo em trânsito E o ar-condicionado ligado E o caraco Aí não Não vira, não Aí não vira E o carro não vira E o carro não vai ficar parado muito E o carro não vai ficar parado muito trabalhei junto de segurança mas é o final de ano agora o jama só precisar uma noção zinha básica só para vocês sentirem um pouco do que é o bagulho vamos passar pra cá né as vina querendo vip usando do corpo deixa ser promoter deixa ser promoter centro de graça na balada a o leque eu passava querendo atropelar todo o mundo lá que a roupa fechada de gente tá ligado uma parte promoter dando flyer o caralho mano já vinha já arregaçando o hotel e o aquário ver qual é que é e como é que tá os movimentos e tá olha os malas só vendo quem sai da praia quem não sai isso aí eu já conheço de longe isso aí eu já conheço de longe o outro pra ficar sem celular os carapango é demais mano olha os dois meninos bão fala que o bagulho é sinistração mano os caras não bota uma fé olha a branquinha vai vendo ousadia e alegria fala que os caras não bota uma fé mano é muito nego panguano tá ligado a galera anda vacilando mexendo em porra de whatsapp mano você vem pra praia velho curte a praia mano uma pá de mulher uma pá de gente os caras quer ficar porra de celular mano eu acho que ele vai em a mina vai sair do celular aparecer na frente dele aqui na praia velho não vai mano pô curte o rolê mano curte a paisagem velho vamos até ler o quiosquinho ali o é show vamos cair pra casa mano que os braços já tá fritando fritando a sorte é que eu sou casado mano vocês iam ver que o bagulho ia ser doido eu sou sossegadão mano eu sou sossegadão filho faz tempo deixa eu passar aqui vai tchau essa tua lerdeza ai também me consome não fiz pera e não aproveita mano não aproveita as coisas boas dessa vida não é não olha aqui outro pico onde o bagulho estrala é o quiosquizinho aqui o é show e aí e aí e aí e aí e aí e aí rapazinha vou matar é que nós vamos sair fora pegar a avenha do parque aqui cadê essas ruas aqui é onde mora o perigo velho essas paralelas praia aqui porque todas essas que saem da praia velho saem na favela mano então o bagulho é sinistrão mano o bagulho é não pode marcar não pode vacilar mano pode dar mole que filhão nós já conhece tudo a gente nasceu aqui na parada mano então o bagulho é sinistrão eu tenho buraco ali ó o bagulho é sinistrão as malas de bike o bagulho é sinistro o bagulho é sinistrado o bagulho é sinistro o bagulho é sinistro Aí tu vai ver os moleques que não estão nem com ferro Os moleques que vão tomar oportunidade, tá ligado? Passar e levar os bagulho Então tem que ficar ligeiro Junta 3, 4, faz tempo em você Você não consegue se desvencilhar Ops, cara, tu vai pegar um papato Tu vai arrebentar um, só que tem mais dois, três Aí isso toma um prejuízo Bom, galera, é isso aí Vamos finalizando o vídeo por aqui Certo? Fique com Deus, tamo junto Até o próximo vídeo e é nóis Tchau